Música Olá oi Oi, tudo bem? Aqui é o André Nós estamos aqui no KiMod, e o Hobbit agora está a vencer de volta Volta pra vocês deles, eu não vi em folha agora né Hobbit Vai também ser feliz A gente está aqui no KiMod, mais uma vez, em mais um episódio Que não é nada Então, nós estamos aqui no KiMod, no KiMod A arma do NiMod que aqui não mata os inimigos não mata Caralho, ganadinha bonitinha Quem vem é? Quem vem é? Que é o André? Bem-vindos a um vídeo Vocês podem se inscrever Enfim, a gente vai... Quem vem é? Quem vem é? Que é o André? Fazer, hoje, o Super Quem vem é? Super Mega Campeonato Eu sou um Mario Como é que está? Eu sou um Super Mario, bro E eu... E eu vou matar todos esses bichos aqui Tô cansado O que é que está? Tem noite do Luiz Isso aqui Isso aqui O Luiz de Malco O Luiz de Malco Isso aí, porra, do qual Vamos fazer uma parte, parte Tá bom, gente Ah, eu quero, eu quero senhora Luís Gente, vem aqui, gente, vem aqui, André vem vermos a um vídeo, com você, 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 sr enfim, a gente vai Gente, vem aqui, gente vem aqui, e o André, vamos fazer, hoje, um super, gente vem aqui, super, mega, campeonato que eu lhe dá pra lá, a moto dois André, não é essa? Não é essa? Tem uma rampinha? Tem uma puta numa rampa lá faz Ter quatro integrantes que a gente vai ter que cada um, a gente vai ter que fazer assim, ó Você montar dois, eu monto dois, beleza? Um carro e um integrante Não precisa ser... Calma Calma Vou tecer uma banheira, uma banheira, um doméstico, um geral Vou tecer uma banheira Porque eu preciso uma banheira e uma máquina de lavar Porque daí a pessoa já toma banho e fica na rua, assim, já vai calma É claro Nossa, você vai querer um monstro, André Carro Onde é que fica a rodas? Nossa, eu já vi uma roda lá embaixo Olha esse nó que linda, olha Cai Tua banheira, cara Tem uns barril pra colocar, mano As primeiras são grandes, bem grandes Ah, isso é bem extra grande? Olha isso aqui, vê isso aqui, né? Roda lá embaixo Quem vem, quem vem, aqui é o André Bem-vindos a um vídeo Se é esse mundo escuro Enfim, a gente vai... Quem vem, quem vem, aqui é o André Fazer hoje um super, super, mega, campeão Tato com risco Quem vem, aqui é o André Bem-vindos a um vídeo Se é esse mundo escuro Enfim, a gente vai... Quem vem, quem vem, aqui é o André Fazer hoje um super, mega, tato Suaça! Suaça!